E aí pessoal, tudo bem? Espero que sim. Sejam bem-vindos ao canal NavegaPoTV. E no vídeo de hoje eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Vocês já ouviram falar do novo método da review OS chamado Playbook. Então no vídeo de hoje nós iremos usar, aprender a usar o Playbook. Então para a gente usar o Playbook nós temos que ter uma ISO original. Um sistema operacional baixado diretamente da Microsoft. E a gente tem que acessar esse site aqui. Eu vou explicar para vocês o que é Playbook. É o novo método da review OS de transformar sua ISO normal em uma ISO Lite. Você mesmo consegue mudar, atualizar, fazer uma otimização na ISO que você está usando aí. Então eu vou escrever aqui no navegador review OS. Você depois de escrever review OS, procura aqui download review OS. Quando tiver download, se refere a baixar, então de cara você vai encontrar a Playbook, tá? Que aqui são uma atualização das ISOs que foram descontinuadas, né? Como está aqui em inglês até, em inglês tá, ISOs são descontinuadas, ISOs são descontinuadas. Por favor, amigo, para o Playbook, tá? Então você consegue através dele, atualizar. Eita, barulho de moto. Nossa, é um carro aqui. Sem perder a otimização. Então, em primeiro lugar, vocês vão baixar o assistente do AMI. Tá, escrito do AMI. Você vai baixar ele, porque você vai precisar dele para fazer o procedimento. Ok. Se você tiver como descompactar sem o enrar, você descompacta. Se não, você tem que baixar o enrar. No meu caso aqui, clicando com o botão direito, eu consigo extrair. Tem a opção aqui, extrair tudo. Depois você clica em extrair. Depois, pessoal, nós vamos baixar o... Aqui, já extraiu, tá vendo? AMI, usei de beta, tá bom? Aí a gente vai executar como administrador. Aí, você vai em mais informações. E executar, mesmo assim, com a sua conta e risco, tá? Só estou apenas mostrando para vocês como funciona o playbook. Vai pedir sua atualização. Você vai clicar em sim. Ok. E nesse momento, nós vamos procurar o playbook para baixar. Tá? Referente à atualização. Tá? Aqui tem um guia que explica como o playbook funciona. Caso você tenha alguma dúvida, você consegue ler mais a respeito. Mas, nesse vídeo, na prática, nós vamos fazer. Tá bom? Então, pelo que eu estou entendendo aqui, nós vamos ver aqui, ó. 19.044. Tem essas vezes aqui. E a gente tem que procurar mesmo aqui, pessoal, pelo playbook, tá? Vou aqui, manual review.OS. E a gente controla aqui, playbook. 23.10. Certo? E a gente vai aqui, procurar aqui embaixo. Tá bom? A palavra escrita, review. PB, que é referente à playbook. Aqui, ó. Exatamente aqui, onde está, onde estou setando. E aí, pessoal, está baixando aqui o arquivo. E esse arquivo aqui, que nós vamos precisar usar. Aqui, no Usage. Vamos procurar o Usage. A gente instalou. Tá bom? Então, aqui, é a interface do Usage. Então, para você não ficar confuso, vou fechar as abexplorer. E aí, está aqui a interface do Usage. E aí, você clica aqui nesse espaço. Está escrito drag, ponto, ab, playbook, alguma coisa falha. Então, playbook, tudo em inglês. Você clica aqui. Clicando aqui, você vai em download. Procurar aquele arquivo que a gente baixou. Tá certo? Vamos abrir. Então, aquele arquivo ali é o que vai transformar essa ISO em Lite. Certinho? Então, aqui, você vai clicar para continuar aqui. Tá? Deixa eu clicar aqui. Está pedindo para você desabilitar o antivírus. Porque o antivírus vai bloquear esse acesso. Porque não é oficial. Certo? Então, você vai clicar aqui em Ops. Olha, está abrindo aqui. Em Open, está vendo? Você viu aqui escrito Open. Certo? E aí, você vai desligar aqui. Tá? Para ele não barrar. E isso também acontece até com o BlueStack. Se tiver esse antivírus aqui ligado, ele barra o BlueStack. Certo? Então, está desabilitado. Beleza? Ok. Já fizemos isso. E a gente vai voltar para lá, para aquela aba lá. Isso aqui pode fechar. A gente vai voltar para essa aba aqui e vai clicar em Next. Analisando a instalação. Está aqui. É tão simples e fácil que até se você esquecer que você assistiu esse vídeo, você vai conseguir instalar. Tá? Requer Match Playbook. Você vai clicar em Next. Tá certo? Aqui tem algumas declarações. E você clica em Next. Você clica em Agri. Tá certo? Sem mais delonga. Aqui está falando de customizar o quê? Onde fica alguma coisa. Select. Aqui no caso, o navegador. Vamos escolher o Brave. Firefox. Escolher o Brave mesmo. Deixa aqui no Brave. Tá? Ou não, sem navegador. Privacidade de quê? Aqui há mais algumas instruções. Referente ao quê? A navegador? É. É o que eu entendi. Não sei o que vocês entenderam aí, não. Aí você clica aqui. Eu escolhi o Brave e tem o Firefox, né? Então eu escolhi o Brave. Next. Aí remover o OneDrive. Se deixa marcado. Remover Microsoft Edge. Edge Compilot. Edge Compilot. Você vê se você vai deixar marcado ou não. E clica em Next. Remover Windows Backup. Vou colocar aqui. Windows Backup. Remover desenvolvido Home 23H2. Esse aqui você clica o sim ou não. Esse aqui é um sistema que ele verifica se o seu computador é compatível para Windows 11 e 23H2, né? Se ele tem os requisitos. A gente vai clicar aqui em Remove. App Revision All Paper. Aplicativo Revision All Paper. Enebre Dark Mode. E Enebre Liga Secondation to Menu. Então isso aqui são as configurações. Se você quiser que venha o Revision All Paper, que é o aplicativo da ReviOS. Se você quer que venha em tema Dark, você deixa marcado. Se não, você desmarca, tá? E aqui no caso, Enebre Liga-se com o Texto Menu. E aí no caso, seria a barra de tarefa. Telo que eu estou entendendo, né? No inglês aqui. Feito isso. Aqui está pedindo para clicar Reset, por quê? Reset e o quê? Reset. Vamos lá ver? Ah, tá. No caso, Reset. Se você quiser desistir, aí você volta a fazer tudo de novo. Tá? Já configurei. Então aqui eu já consigo apertar Next. Então, pessoal. Agora é só aguardarmos o procedimento. Tá? E aí, esperar a mágica acontecer. Beleza? Eu vou estar removendo a minha IBCAM. E vamos juntos aguardar o que aqui vai acontecer. Tá? Eu estou até preocupado se a IBCAM atrapalhou nossa filmagem. Então, acho que não. Então, pessoal. Um detalhezinho que eu queria mostrar para vocês, né? Voltando aqui com a IBCAM. Um detalhezinho. É que a ISO que eu usei foi a IoT T-Prize. Tá? Então, observa que ela se mantém aqui fiel. Tá? IoT T-Prize. E aí, pessoal. Você já consegue usar a sua ISO original totalmente otimizada pela ReviewOS. Tá? Então, a gente vai ver agora. Esse vídeo, se você quiser ver o vídeo dessa ISO, está lá no canal InfotecMid. Tá? O consumo é 12. Tá? Vamos ver se tem... Também aqui a questão da consumo, né? Olha. Diminuiu. Tá? Estava 70 e poucos, né? Eu era para ter visto antes. Mas, se você quiser ver, tem um vídeo lá no canal do InfotecMid dessa mesma versão. Tá? Na data de hoje mesmo, eu estava de apostado. Está 900 MB de 1.5 GB, né? De 1.5 GB, né? Então, quase 2 GB. Consumindo 967. Isso porque a gente está em movimento aqui, então, o consumo ainda até até alto, né? Se eu parar de mexer as coisas aqui, consumir até reduz. Então, tem aqui ó, aquele software que eu falei para vocês, tá? Para melhorar essa aplicação aqui ó, se você quiser que venha. E aí, você faz mais otimizações aqui, tá? Para melhorar. Então, você consegue habilitar o Windows Defender, caso você queira. Se você quiser usar uma conta local, você também consegue ter o controle de usuário ativo. Se você quiser, se não, você desliga. Para ter uma inicialização mais rápida. Tem aqui o Windows Notification, você consegue desabilitar. No intuito de dar mais FPS. De perturbar menos a sua vida. Essas balas de notificação, tá? O Screen Adware, você consegue também desabilitar. Alguma coisa com o navegador Ad, que fica incomodando vocês. SuperFact, para quem tem SSD, é bom você desligar. Que aí vai dar mais desempenho. Aqui, hardware, transition, memory support, alguma coisa que me acelera a memória, melhora a memória. Tá em inglês, não entendo. FreeSquare, Optimization, Monster Gaming. Aqui é para melhorar a performance para quem vai jogar, tá? Melhorar a performance, tá? Dando aquela performance com o objetivo de atingir mais FPS, tá? Vou tirar a CBCar aqui. Estou atrapalhando a visualização de vocês. Tá? Ainda mais com o cabelo bagunçado. Backcrowd, aplicativos. Backcrowd, vocês fazem aí a tradução. Backcrowd, né? E dos updates, você consegue deixar ligado, desligado, tá? Aqui, para não ficar atualizando automático, não ficar recebendo notificação de atualização. E não ficar atualizando aqui, tá? Então, você deixa aqui desligado. Tá bom? E as coisas aqui, pessoal, de overlay aqui, você consegue deixar ligado, eu vou fazer aquela tradução, tá bom? Eu vou só falar pouco sobre isso aqui, tá? Então, a nossa ISO, a nossa ISO completa, ela se transformou em uma RvOS, né? E na versão que você quiser usar, navegador Brave, tá bom? Funcionando, tá? Com mais otimização. Então, você consegue atualizar, você consegue instalar a otimização, a versão Lite da RvOS em qualquer ISO, né? Maravilhoso. Maravilhoso mesmo. Esse procedimento aqui da RvOS é de satisfação, galera. Então, você consegue transformar qualquer ISO. Então, esse é o nosso vídeo, família, tá? Eu não vou ficar me estendendo. Vou ficar só personalizando aqui, pra vocês observarem, tá? Observarem. Então, você consegue fazer isso. Qualquer ISO, né? Posso até pegar e criar uma ISO em cima dessa, tá bem? Tem essa vantagem também, tá? E valeu, pessoal. Tamo junto. Aqui é o... Tem uma White, tem um Dark. Uma ótima tarde, um ótimo dia ou uma ótima noite pra vocês, né? No nosso caso aqui, agora, é a ótima noite. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.